Parar de vez de comer carne não é uma tarefa fácil. Um bom vegano precisa de criatividade para substituir os nutrientes de um suculento filé. Aquele velho ditado comer com os olhos se aplica muito bem a culinária vegana. Um prato bem apresentado e muito saboroso é o que todo mundo quer. Depois do supermercado nós já estamos na casa do Fábio para ele ensinar para a gente então qual vai ser esse grande prato do domingo. Um prato vegano. Esse domingo vamos no estrogonofe. Estrogonofe, está tudo pronto aqui. A receita completa está disponível no site do SBT. E é isso. Seis minutos depois, estrogonofe pronto e a gente vai provar. Agora Fábio, não tem só estrogonofe, né? Dá para fazer de tudo. Sim, dá para fazer de tudo. A gente tem versões de pizza, feijoada, a feijoada brasileira. Lasanha. A gente faz lasanha. Tudo. Coxinha. Eu tenho coxinha congelada se você quiser dar uma olhada aí. Vamos provar então como é que... Eu, por exemplo, gosto muito de carne. Peguei um... Um champignon. Um champignon. Não sou acostumado com soja, mas eu não vejo uma diferença tão gritante assim. É. A intenção é... Apesar de ser um produto diferente, né? É um estrogonofe diferente, não é que... Mas é uma versão bem parecida assim. Acho que as pessoas não sentiriam tanta diferença assim. Está muito bem temperado. É, o tempero é o segredo da culinária vegana. Tempero e nada de passar vontade. Agora, a sobremesa. O que tem e o que não tem nessa torta de chocolate? Bom, aqui a gente não tem, lógico, nenhum produto de origem animal. Não tem ovo, não tem leite. A base dessa torta é tofu. E o chocolate que foi usado aqui é um chocolate meio amargo. Lido na embalagem também que não tinha nenhum ingrediente de origem animal. Então, basicamente, é cacau, um pouco de açúcar que tem no chocolate. Um doce que os veganos não gostam nem de sentir o cheiro é a gelatina. Gelatina não pode. Para se obter a gelatina, você cozinha tendões de boi. Basicamente é isso. Ela é o colágeno que solta da cartilagem e tal. Nossos repórteres acompanham uma festa só com produtos veganos. A mesa é farta. Agora, me contem aqui o que tem nessa mesa. Tem doce de abóbora, tem amendoim, bolo de milho. Milho com ovo. Sem ovo. Com leite. Tudo que tem aqui é vegano. Agora, a Miriam, por exemplo, que está aqui, trouxe bolo de fubá. E a Miriam tem uma história interessante. Há 50 anos você é vegetariana. Mais de 50. Há mais de 50. E há quantos anos você já é vegana também? Eu sou vegana, há uns 15 mais ou menos. Há uns 15? É. Posso te perguntar a idade? 65. Nossa! Como é que você conseguiu ficar tanto tempo sem comer carne? Como é que foi a tua mudança? Eu parei de comer carne, eu tinha 11 anos, por compaixão pelos animais. As crianças, por exemplo, têm pais que já pedem para os filhos não comerem carne desde pequenos. Toda dieta de criança, dieta infantil, ela é muito mais delicada. Ela precisa de muito mais atenção. E na criança, a gente trabalha a educação nutricional. Ela está em formação. Então é fundamental que não se exclua nenhum alimento. Ensinem a criança a variar esse cardal. Oi gente, tudo bem? Queria saber o seguinte, que tipo de carne vocês gostam? Todas. E como é que o senhor gosta da carne? Bem passada. Por quê? Bem passada com aquela crostinha? Sim. Diferente das verduras e legumes, que se você cozinha ou passa demais, ela perde os nutrientes. A carne, ela melhora. Por quê? Além de queimar algumas impurezas que ela tem, ela perde mais a gordura, ela fica muito mais saudável do que no ponto ou no mal passado. Aparentemente. Mas seu Moacir está enganado. Sabe aquela crosta pretinha que se forma na carne? É aí que mora o perigo. Ela contém hidrocarboneto aromático. Olha, e para entender melhor o que é esse hidrocarboneto aromático e quais são os problemas que a carne bem passada pode trazer, nós viemos conversar com o oncologista Benedito Rossi. O que a gente sabe é que essa substância que você falou que cobre aquela parte, aquela casquinha cheirosa do churrasco, aquilo ali é produto da queima de algumas substâncias que tem na carne, principalmente a gordura, a altas temperaturas. Esses hidrocarbonetos aromáticos que tem esse nome bonito e grande, significa substâncias com potencial cancerígeno. Aliás, não é só a carne. Qualquer outro alimento que seja preparado com altas temperaturas pode nos trazer problemas ao longo dos anos se a gente mantiver esse hábito alimentar. Como é que funciona no nosso organismo aquela crosta que a gente consome com a carne bem passada? O que acontece em termos de digestão é que o consumo excessivo de carne, ela pode facilitar a proliferação de bactérias no nosso intestino que devem existir, mas em uma quantidade pequena. O consumo diário de 100 gramas de carne pode aumentar o risco dos indivíduos que consomem isso continuadamente entre 12% e 17% para ter câncer de intestino. Viu, seu Moacir? Então é bom evitar os excessos. O corpo da gente exige uma carninha, né? De vez em sempre, claro. Tá bom. No próximo bloco, eles estão mais limpinhos do que nunca. Para os argentinos, são até um afrodisíaco natural. Eles trocaram o boi pelo porco. Isso procede? E uma vitamina que tem de sobra na carne suína é alvo de estudos na Inglaterra. Neste laboratório, os cientistas pesquisam os benefícios da vitamina B1 há mais de 10 anos. Veja a seguir no SBT Repórter. E aí E aí E aí E aí E aí E aí